The Boys, a nova série da Amazon, ela pode ser processada. Você quer saber o porquê? Então fica aqui com a gente no vídeo de hoje que você vai conhecer um pouco mais sobre esta série que eu acabei assistindo e que realmente ela pode acabar sendo processada. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie na área e hoje estarei falando com vocês aqui sobre esta série que se chama The Boys, que é uma série baseada em super-heróis, ao qual ela acabou assim no meu ponto de vista, plagiando alguns super-heróis aí já existentes aí da própria Marvel e acabou colocando assim nessa sua série. Uma das coisas que acabou me preocupando nessa série foi com relação a cada capítulo ter mais ou menos uma hora de duração, maluco, parecia que era um filme que eu estava assistindo assim nessa uma hora e parecia que o tempo no começo não passava, você tentava assistir, pô, acho que o primeiro capítulo eu demorei quase dois dias pra poder assistir ele. E como eu disse no começo do vídeo, essa parte do plágio, o The Boys da Amazon, da Amazon Prime no caso, ele tem como alguns super-heróis já conhecidos aí, como o Flash, o Super-Homem, a Supergirl também tá nessa série, só que claro, não com esses nomes e também não com as mesmas vestes, né? Que eles acabam se modificando as vestes de cada personagem. Ah, e outra coisa também, esse filme ele tem bastante palavrão, ou seja, tira aí as crianças aí da sala porque vai ter bastante palavrão nessa série que foi traduzida, acho que é o pé da letra, pro português, né? E acaba falando assim muito palavrão. Cara, e nessa série ela acaba gerando assim vários mistérios sobre o desenvolvimento desses super-heróis e que no decorrer dessa série você acaba descobrindo o que é que realmente acontece. Assiste lá a série lá que você vai saber o que é que eu estou falando. Ah, e lembrando também, não se esqueça, toda quarta-feira nós sempre colocamos aqui séries, filmes, tanto da Netflix quanto da Amazon e também colocamos também os filmes que estão no cinema que nós assim vamos assistir e a gente acaba dando a nossa opinião sobre o filme. Então não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui embaixo e também no sininho pra você receber sempre as nossas novidades em primeira mão porque infelizmente o YouTube ele não acaba assim divulgando o nosso conteúdo pra todos os nossos inscritos. Só que como eu falei já no começo do vídeo, cada capítulo tem uma hora, né? No primeiro dia eu acabei assim sofrendo, tô acostumado com a Netflix aí 40 minutos mais ou menos e quando você pega aí uma série de uma hora cada capítulo você fica meio que desnorteado. E eu acabei assim assistindo depois, cada capítulo eu já consegui assistir uns dois, três capítulos por dia e consegui terminar assim a série tranquilamente porque depois do decorrer da história ela acaba te prendendo e você nem repara que tá passando naquela hora ali daquela série e também daquele capítulo. Pô, mas tem uma coisa meio estranha nessa série. Eu nunca vi super-herói morrer, cara. Acho que só nessa série aí que tem super-herói que morre. Assiste lá que tu vai ver o super-herói que morreu de uma forma assim bem trágica, bem cômica também. Assiste lá que você vai saber qual é esse super-herói que acaba morrendo. Pô, e tem uma outra coisa também que eu não entendo porquê que eles sempre usam a mesma roupa. Cara, parece que a pessoa que escreveu essa série deve ter visto muito o Steve Jobs aí da vida que o Steve Jobs ele nunca muda a sua roupa. Ele tem sempre aquela mesma roupa dentro do guarda-roupa, né? E todos os super-heróis, pra onde é que eles vão, eles vão estar sempre com aquela mesma roupa que eles estão vestindo assim no seu dia-a-dia. Só que do nada a série vai e pum, acaba. Aí tipo aquela cara, cara, acabou? Acabou a série? Tem mais nada não? Só que, claro, fica subentendido a segunda temporada, né? Que vai ter por causa desse término que teve que não revelou algumas coisas que foi acontecendo assim no decorrer dessa série que abriu-se um pouco o leque, né? E no final da série não acabou assim se revelando tudo que era pra ter sido revelado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham assistido essa série The Boys. Comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre ela também, caso você tenha assistido. Se não, assiste lá e depois volta aqui e comenta o que é que você achou. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho, tá? Pra você sempre receber essas nossas novidades em primeira mão. E por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!